Maurício, como que a gente explica para o torcedor o que aconteceu hoje, esse resultado? Que análise que você faz? Olha, eu acho que o resultado, que é o fator principal que traz a insatisfação para o torcedor, a gente entende que foi um resultado ruim, nós tínhamos outro desejo, enfim, eu acho que a gente produziu muito para ter outro resultado, mas a gente não conseguiu, essa é a verdade, eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada, depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada, mas a gente se perdeu um pouquinho, sentiu um pouco o peso do gol, e no segundo tempo, tirando um lance do David, que o Robson toma o cartão, mas que o Robson é puxado antes, eles também não fizeram mais nada, a gente ficou em cima, a gente criou oportunidades, a gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares, mas a gente não conseguiu buscar o gol, eu acho que é isso, não posso reprovar a minha equipe por aquilo que a gente produziu, pela maneira como a gente se comportou e atacou, sem dúvida, o resultado que traz a satisfação para o torcedor é um resultado ruim, e é ruim para nós também, o sentimento é esse, de um resultado ruim. Boa noite, Maurício. Eu gostaria de estar fazendo essa pergunta com uma vitória, para que não parecesse algo pelo momento, porque eu formulei essa pergunta antes de vir para cá e, independentemente do resultado, eu já iria te falar, te fazer essa pergunta. A gente fala muito aqui na cultura do futebol brasileiro sobre tempo, sobre quanto tempo um treinador precisa para trabalhar, quanto tempo um treinador precisa para poder construir o seu trabalho. Hoje você chega ao seu quinto mês como técnico do Vasco da Gama, num clube que a gente sabe que está passando por um processo de mudança mesmo, não só de jogadores, mas também de diretoria. A nossa cultura é muito imediatista, principalmente do resultado, mas se a gente for recapitular esses últimos cinco meses, o Vasco começou muito bem dentro do Campeonato Carioca, conquistou seu objetivo, que era chegar à semifinal, construindo, propondo como foi prometido. Tem uma eliminação muito dolorosa para o ABC, o que é muito ruim, que gera também uma pressão para o Vasco da Gama e também para o torcedor. E a gente tem que entender o contexto do Vasco também. Nos últimos 20 anos, esse clube aqui foi sucateado por todas as pessoas que passaram aqui, todas não, mas muitas vezes sucateado, não à toa, essa fórmula, essa receita de bolo do Vasco, que é um dos clubes que mais troca de técnico no século, foi trocar de treinador. O Vasco tem quatro rebaixamentos e uma permanência na Série B trocando de treinador. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o torcedor não tem paciência, e eu nem tenho coragem de pedir paciência para o torcedor do Vasco, mas de um entendimento de futebol e também principalmente por todos aqueles grandes trabalhos, não só na Europa, mas aqui no Brasil, de longo prazo do treinador. E a minha pergunta para você é, quanto tempo o Barbieri entende que é necessário para que você entregue um produto, talvez não final, porque o trabalho do técnico é um trabalho contínuo, mas um produto onde você possa falar, olha, eu estou dando o meu melhor, eu dei o meu melhor e esses são os resultados. Quanto tempo o Barbieri precisa, para não precisar também ficar pedindo paciência, para entregar um trabalho que a gente sabe que atualmente dentro do Campeonato Brasileiro ainda não é satisfatório. Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que você elaborou muito bem, antes de fazer a pergunta, o ponto final. eu já vou te adiantar, eu não tenho como te dar um prazo exato daqui tantos jogos ou daqui tantos dias ou tantas semanas. Eu acho que vai na linha do que você falou, você fez um resgate que é importante, que é importantíssimo, né? que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era a completa escuridão até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B. Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia, o seguinte, para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai, e a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Agora, eu preciso ter o cuidado e conto com a colaboração de vocês, para a gente entender que um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Porque a gente tem uma base de equipe, e volto a dizer, hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando 1x0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. E isso é resultado do trabalho. Não nos trouxe o resultado do jogo que nós queríamos. Não nos trouxe o resultado em pontos que nós queríamos. Mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado. É isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo. Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. O que a gente tem que fazer agora é transformar isso em resultado final de jogo, transformar isso em pontos ganhos. A gente tem conseguido competir oscilando o desempenho, e eu reconheço isso, contra grandes equipes, como a gente, como eu vinha falando anteriormente. Mas precisa traduzir cada vez mais isso em resultado. A gente está nesse caminho. Eu não consigo te dar um tempo. Posso te falar com a maior sinceridade do mundo, que a gente segue trabalhando, que a gente segue lutando, segue fazendo tudo que está ao nosso alcance. Se tem uma coisa que eu não posso reprovar os meus jogadores de jeito nenhum, não vou fazer, foi que eles competiram. Do primeiro ao último minuto. Eles deixaram tudo dentro de campo. Figueiredo pediu para sair com cãibra. Eles entregaram tudo o que podiam, tentaram. A gente precisa ser mais eficiente? Concordo, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter mais competência para colocar as bolas para dentro, para terminar melhor, para de repente escolher melhor um último passe? Estamos de acordo. Eu e eles também. Todo mundo está de acordo. Isso a gente tem que evoluir, tem que crescer nesse sentido. Mas é um processo. Muitas vezes é doloroso. E aí, eu entendo a insatisfação do torcedor. Ela faz parte. O torcedor tem direito de se manifestar como se manifestou. Cabe a nós trabalhar, fechar a boca e tentar entregar cada vez mais e melhor. Maurício Tebro, do Grupo Globo. Boa noite. Hoje você optou por uma escalação diferente? Houve mudanças no time titular. Galarza, Barros e Figueiredo foram titulares hoje. O Galarza acredita que ele seja o substituto do Andrei. Os outros são por opção técnica, o Figueiredo e o Barros. É uma partida que, como você falou, até o gol que o Santos fez, o Vasco tinha uma postura, conseguia trabalhar as jogadas ali no campo de ataque. E aí o gol acaba condicionando muito a partida. Você falou, mexe com os jogadores do Vasco. E também continua a partida porque o Santos recua e dá menos espaço. E aí, dentro desse sentido, é mais uma partida em que o Vasco sofre um pouquinho e tem dificuldade para furar esse bloqueio. Quando uma equipe se posta ali na frente do gol, a Vasco tem tido dificuldade nesse sentido de conseguir fazer o gol, de conseguir furar o bloqueio. Então, duas perguntas em uma. O que você esperava quando você fez essas mudanças na escalação, no time titular? E por que o Vasco está tendo tanta dificuldade de conseguir furar essas defesas que se colocam em bloco ali na frente do gol? Obrigado. Bom, boa noite. As mudanças foram por uma série de circunstâncias. Eu vou citar algumas. Primeiro, em relação à organização defensiva da equipe do Santos. A gente entendeu que ia conseguir explorar bastante se a gente tivesse dois interiores, que eram o Barros e o Gilgalarza, que não têm tanta característica de armação de jogo. Mas a ideia era que o Jair pudesse fazer essa passagem da defesa para o ataque, como ele fez muito bem no segundo tempo contra o Curitiba. O Jair não estava 100%, porque ele teve um entorce feio no tornozelo, num lance do Curitiba, em que o Zé Roberto dá um carrinho nele, que é até motivo de reclamação do clube junto à CBF. Naquele lance, o Jair teve um entorce importante, então o Jair não estava em condição. Então, uma das ideias era também ajudar a proteger o Jair, ter dois caras que fossem marcar, que dessem consistência ao meio campo. O Alex é um jogador que nos ajuda nisso, tem presença, tem finalização. É um jogador um pouco mais criativo, mas o Alex, na véspera do jogo, estava com a CK elevada, termografia alterada, com sinais de cansaço. Então, a gente entendeu que, na sequência, seria um risco começar com o Alex para jogar 90 minutos. E isso ajudou também a eu escolher essa outra formação. E eu acho que a gente fez bem, porque até a gente tomar o gol, a gente estava criando oportunidades, chegando e jogando eles para trás, mas realmente sentiu um pouco, pesou essa questão emocional na hora do gol. Em relação a jogar contra as equipes fechadas, o que eu posso te responder é que essa não é uma dificuldade do Vasco. Essa é uma dificuldade de qualquer equipe. O Vasco encontra dificuldades quando enfrenta um adversário com um bloco muito baixo, e a maioria das equipes encontra muita dificuldade. Tem exemplo aí em Champions League, o Real Madrid marcou lá embaixo o City, e o City teve muita dificuldade. A gente criou muita dificuldade para o Fluminense quando a gente desceu o bloco. Então, é uma dificuldade do futebol em si. Porque, apesar do campo ter 105 por 68, quando o adversário joga ali da intermediária para trás, esses 105 sumiram, viram 40 metros. E você ter que criar em 40 metros é muito mais difícil do que você ter que criar se o jogo fica aberto. Então, não é uma dificuldade do Vasco, embora o Vasco também esteja com essa dificuldade. A gente, sem dúvida, tem que buscar soluções. E eu acho que a gente tentou, porque é um fato. A gente cruzou muitas bolas, sim, por eles estarem fechados. O Pedro é um cara de área, mas a gente também entrou por dentro algumas vezes com o Alex, entrou com o Pedro, no lance que o Paulo citou, que a gente está reclamando uma decisão errada. Eu acho que a gente tentou de diferentes formas entrar, e acho que o que acabou pesando foi isso. A gente não conseguiu eficiência, talvez tenha faltado também um pouco de sorte, porque a bola batia em todo mundo, batia no zagueiro e saía, batia no goleiro, e a gente não conseguiu fazer o gol. E isso tem um peso importante para um resultado negativo e para uma sequência que a gente sabe que não é a que a gente gostaria. Mas a gente só vai reverter isso trabalhando, com ajuste, seguindo em frente. Boa noite, Barbieri. Tiago, TV Band. A gente até estava falando sobre isso aqui antes da coletiva, e São Januário sempre foi um lugar muito importante para o Vasco nas campanhas. Na Série B do ano passado, por exemplo, o Vasco teve só uma derrota jogando aqui, e costuma ser assim em todos os campeonatos. Acontece que esse ano tem sido diferente. Os dois primeiros jogos são com derrota. A gente diz que São Januário é um caldeirão normalmente a favor do Vasco, a torcida faz essa pressão, mas hoje nitidamente a pressão começou a se reverter, ser ao contrário em alguns momentos. Alguns jogadores tiveram o nome ali hostilizado, até você ouviu alguns gritos que provavelmente não eram o que você esperava. Então, como isso afeta também o trabalho, não estar conseguindo os resultados aqui, como isso atrapalha? Esse ambiente externo atrapalha dentro de campo também. Olha, acho que está até escrito nos muros do estádio aí, né? São Januário e o ambiente hostil, né? E o fato é que os resultados têm feito que talvez em alguns momentos da partida o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. Agora, a gente só vai reverter isso com resultados positivos, a gente sabe disso. Então, é manter o nosso foco, a nossa concentração e o nosso trabalho naquilo que a gente pode fazer, que é tentar apresentar, buscar resultados positivos aqui dentro, e aí eu tenho certeza que o ambiente vai se voltar a ser a nosso favor. Oi, Baberi. Boa noite. No jogo contra o Curitiba, e também na partida de hoje, no segundo tempo, nos dois jogos no segundo tempo, você abriu mão de um volante, né? E tentou ter um time mais ofensivo, um 4-2-3-1, até mesmo um 4-4-2. E, de certa forma, funcionou, o volume aumentou e a bola não entrou, né? Como você falou sobre eficiência e tal. Projetando uma sequência, né? Principalmente o São Paulo. Você já disse que há mais equipes pensando muito no adversário. Mas existe a possibilidade, tendo em vista que o Vasco em seis rodadas jogou num esquema parecido, né? Com três volantes. E isso passa pela sua cabeça? Talvez abrir mais o time? Ter dois volantes, dois pontas, um cara mais próximo do Pedro Raul. Uma mudança de esquema para ver se, talvez, o Vasco volte a vencer. Isso passa pela sua cabeça, essa mudança de esquema? Porque entende-se, talvez, que o Vasco tenha ficado um pouco manjado. Principalmente contra o Curitiba e contra o Bahia. O time não conseguiu produzir tanto. Hoje, de fato, o time melhorou justamente pelo fato, na minha avaliação, pelo fato do Figueiredo ser um cara mais intenso do que o Alex, que é um cara que flutua mais para o meio enquanto o Figueiredo fica mais aberto. Então, amplia o campo, tem mais possibilidade de atacar. Então, você pensa projetando o jogo contra o São Paulo, por exemplo, no sábado, trabalhando durante a semana. Você imagina tornar o time um pouco mais ofensivo ou com peças mais ofensivas? Isso passa pela sua cabeça? Obrigado. Não, sim, sem dúvida. Passa, pela cabeça de qualquer treinador, passam muitas ideias e muitas possibilidades. E aí o tempo vai ensinando a gente que, apesar de todas as ideias e possibilidades, o que vai determinando é aquilo que o campo apresenta. Então, é entendendo quais são as respostas que o time vai dando em função das variações, entendendo aquilo que o adversário vai apresentar para a gente fazer as escolhas. Sem dúvida nenhuma, a presença do Alex com três muda a maneira de jogar em relação ao Figueiredo. E essa foi uma das ideias para hoje. E a gente pode atuar com os dois juntos sem problemas, como a gente fez no segundo tempo. Agora, é isso, a gente tem que... Eu gosto muito... Gosto não, eu sempre faço isso. Eu vou chegar em casa e vou rever o jogo. Porque, por mais que eu tente ali ter a serenidade e a calma necessárias, eu estou envolvido emocionalmente com o jogo ali na beira do campo. E a minha visão é uma na beira, a visão depois no vídeo é outra. Então, é isso, o papel agora é rever o jogo, rever o que funcionou, o que não funcionou tão bem, o que eu posso explorar melhor, aquilo que eu posso potencializar e levar em consideração o São Paulo. Mas, respondendo a sua pergunta, claro, sempre é uma possibilidade, sim. Oi, Barbieri. Flávio Vinic, do SBT. Tudo bem? Boa noite a todos. Barbieri, num jogo em que o time cria tantas chances, diversas oportunidades, tem o domínio total. Acho que o Santos só teve duas chances. E você ali, de fora do campo, não pode entrar e colocar a bola para dentro. E escuta a torcida praticamente te eleger como o culpado por essa derrota. Você disse que compreende o torcedor, porque a gente sabe que a cultura do futebol, o torcedor cobra, mas você acha justo ser crucificado e ser xingado, aquele momento que você está saindo ali do campo, ouvindo a torcida gritar, depois de um jogo como esse, o que você poderia ter feito para mudar essa situação? Boa noite. Vou começar pelo final. A única coisa que poderia ser diferente seria o resultado. para mudar essa situação. Eu entendo porque é uma cultura que se criou e não quero tirar a minha responsabilidade como treinador. Eu acho que, é claro que eu tenho uma primeira e importante responsabilidade, porque eu sou o comandante, preciso fazer com que esse grupo, com que esse elenco, consiga render tudo aquilo que pode. E eu estou trabalhando nesse sentido, tenho buscado soluções nesse sentido. Não é algo que vá me tirar o sono. Esse grito eu entendo, eu acho que ele é legítimo, porque ele traduz um sentimento, que é o sentimento de frustração que é compartilhado entre nós. O torcedor precisa estar ciente que nós compartilhamos do mesmo sentimento. Talvez ele responda de outra forma. E a mim não cabe julgar a resposta dele. Cabe ter empatia por aquilo que ele sente e eu gostaria que ele entendesse que o sentimento é o mesmo, é de frustração. E eu vou voltar num ponto que eu falei até pelo dia especial, que é hoje, que é dia das mães. E eu sou pai. Não consigo estar tão presente na vida dos meus filhos como a mãe dos meus filhos. Mas eu me sinto tão responsável quanto. E vou pegar um gancho. Se o meu filho fizer, se esforçar muito, fizer tudo aquilo que está ao alcance dele, para passar numa prova, ou para passar num teste, fizer tudo aquilo que ele pode fazer, e ele não conseguir, eu vou chamar ele e vou dizer, nós vamos estudar mais, estudar melhor, trabalhar mais e melhor, e nós vamos tentar de novo. E é isso que eu quero que o meu elenco entenda hoje, porque foi o que eu disse. Eu não posso reprovar o quanto eles lutaram, brigaram, se sacrificaram, buscaram fazer o gol. É evidente que existem situações melhor. Nós vamos trabalhar de novo para fazer mais e melhor, e vamos tentar de novo. E é essa a mensagem que eu posso passar para o torcedor. Nós vamos essa semana trabalhar mais, trabalhar melhor, e nós vamos buscar de novo no sábado. A manifestação dele, volto a dizer, é em função do sentimento dele, tem parcela de culpa grande, a gente não conseguiu entregar o resultado que ele esperava e que nós esperávamos. Então, é seguir fazendo as coisas, tentando melhorar sempre. Qual?